Boa noite a todos, depois de vir lá do shop, das compras, agora vamos comer, né? Onde nós estamos agora? Nossa, eu tô na mão. Nossa, tá lotado. Deixa eu virar essa câmera aqui. Obrigado. Ok, vem cá. Olha, 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 o que é isso aí? Tô com muito sono. Olha o cardápio. Vai comer celular? Ele falou que vai, hein? Vai comer celular. Nossa, tá bonito agora, tá diferente. Hum, que foco. O que você vai querer? Eu acho que eu vou pegar... Mesmo? Parou de carrega? Ih, desligou. Eu estou com uma bateria viciadora, hein? Eu vou comer café da manhã, mas eu não gosto aqui na casa. Ah, que gostinho. Ah, que gostinho. Mas a gente até acostumou, quer sentar lá? Isso. Falta mais dois. Olha que bonitinho, né? E aí, pessoal? Vamos passar a vontade, ó. Totoso, totoso, totoso. Totoso, muito totoso. Eita, até agora chegou o trem bom. Tá pensando que é só gastar dinheiro com jacaré? Que delícia. Olha aqui, meu Deus do céu. Estou com muita fome. Eu quero isso aqui. De frango. Eu quero esse, né? É. O frango e o burger. É. Frango e burger? Eu vou querer isso aí. Isso aí não dá, né? Isso aí não dá. Carne. Carne, pega carne. Ai, que delícia. Que que é que ele falou aqui? Que já comeu? Já comeu? Já comi gostoso hoje. É, aí sim. Nem me fala. Nossa, nós tá varado de fome, cara. Nós já foi pra casa dentro de aqui. A gente já foi pra casa dentro de aqui. Eu ia abrir a live lá mesmo. Acertado. Ligação do rumor. O pessoal já vai ficar bravo comigo. Tanto que eu abro a live agora. Olha, tem guiozado. Vai, vai, vai devagar, mano. Ui, tem guiozado. Ui, não tinha guiozado quietinho? Eu acho que não é. Mas é branquelo, velho. Tem guiozado quietinho. Ah, que delícia, pai. Eu tô com tanta fome que eu quero comida, velho. Olha, bonitão, velho. Tá dando brilho aí, mas não tem jeito, não. Olha, galera do céu. Olha o que minha mãe queria aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui? Ah, não, esse é de chocolate. Acho que é esse daqui mesmo. Olha, esse é de sorvete? É de kurepu, né? De kurepu. Ai, não é nem um dos dois. Não tem sobre o mesmo. Que pena. Dá pra colocar o queijo. Você vai querer aquele mesmo? Esse aqui, ó. Eu vou querer tinho. Sim, cadê? O maior eu quero. Sim, não dá. Duas carnes. Que delícia. Por que dois hambúrgueres? Pega outra coisa. Não, é que eu gosto muito desse. Esse aqui vem com pimenta preta e esse aqui vem com queijo. Muito gostoso. Coloca dois hambúrgueres pra isso aí. É canha, vem canha. Não, não, não. Aquele ali vem com pimenta preta. Tem um pouquinho de canha. Esse aqui vem com muita pimenta. É gostoso. Ai, que delícia. Babeia aqui. Nossa, tô babando. A canha é gostosa daqui. Eita. Pelo amor de Deus. Tá dando prejuízo. Acho que a gente gostaria também. Muito bom. Ai, que delícia. Café da manhã. Não dá pra comer agora. Nossa, né? Podia vir comer café da manhã algum dia, né? Olha que delícia. Só tem ovo. Ai, esse aí café da manhã eu come em casa. Olanco. Só tem ovo. Olha que bonitinha. Vai comer ovo? Hambago, salada, ovinha e pãozinho. Olha que delícia. Vai pegar batatinha? Vai. Batatinha? Cadê o poteto? Tem várias saladas, né? Não sou fitinha. Azinha, pô. Batatinha. Ah, esse aqui é novo, ó. Ah, com queijo? Ah, não. Dessa. 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 E o kanji eu não sei lá. Foda-se. Dessa. 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 Tá bem, queijo da caixa. Agora eu já. Tô bem, queijo da caixa, tiver com a murcha. Ah, esse aqui é de carne de corpo, camarão e frango? Gravão no murcha. Dessa. Eita! Dessa. Dois carreiras, um frango e o seu serão em bala. Aperta lá. Pode. Pode. Ah, o da vó, ó. O da vó. Já falou. Dessa. Dessa, pode. Esse aqui também parece cheio bom, hein? E o drink vai tomar também? Um ver paninho? Não coloca agora não, hein? Tem que passar um pano, passar um negócio aí, cara. Passa aí então, ó. Olha! É o iPhone 14, mano. É o iPhone 14, hein? É o iPhone 14, hein? É o iPhone 14, hein? É aí É o... Aqui é o set do rei, né? Sim, o set do rei. Chiquinho e chimbra. O rei é o set do rei. E o rei é o rei, né? Carre também? Carre, né? Carreira, né? O rei é o rei. 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 O rei, o rei é o rei. O rei é o rei. O rei é o rei. O rei é o rei é o rei. Chau o rei é o rei. Sabe, né? Certo. E o rei é o rei. Pediomori. Deixe? Aquele momento. Próximo momento para cá. Que fran gente. O que é o que é o que é o que é? e agora é só chegar a comida e pediu foi a mãe grande menu também é o tamanho do negócio é verdade a gente pediu mais que a gente tem que fazer aquela mulher acho que mais aquele setor a minha verdade ela não estava aqui eu vou dar uma notinha não quero uma mulher Isso é um pouco preocupante Para, para agora Agora é como de desconto Não é como de desconto? Não sei Olha por que eu não estou fazendo live na Twitch Por que eu não estou fazendo live na Twitch? Bora comer E ninguém mexe não Exigente? Cara, tem que sair alguma coisa de laranja Não quero lado com gás não Tá bom Deixa a barriga de gás Tá jogando? É o que? O Free Fight? O Fortnite? O Free Fight é só para ver Ah, mas aí você vai colocar a sua conta? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer na tua e que eu não gosto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou de vir da Lacoste, né Bruno? Acabou de vir da Lacoste, pegou o iPhone 14 sem gás, alguma coisa sem gás. Pode ser até suca Z do que eu tomo hoje. iPhone 14, dois tênis da Lacoste, uma camisa da Lacoste, você devia ter colocado ela, mano. Você estava naquela porta, aí eu vou... Nossa, eu vou voltar a jogar o que faz. Por quê? Sensibilidade muito boa. Sério? Olha aqui, só a capa, ó. Está lisinho, né? Ainda tem como regular, ainda aumentar a sensibilidade, né? Você está com essa ponta? Hã? Já colocou essa ponta aí já? Olha lá, vou tentar mais a sensibilidade, colocar no centro. Está liso, hein? Mas eu tenho que arrumar o hood. Olha lá, está vendo como está liso? Tá liso? Tá liso. Tá liso. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu. Tampa aí o... Fecha o menu aí, pelo amor de Deus. Fechar quem, o ómino? Não. O que já está trabalhando? Vamos fechar o ómino. Eu acho que é o pão sorvete, hein? Finito. Eu não sei qual que eu quero, hein? O que você quer? Vou pegar um desse depois. De morango? De 500. De 500. Ainda mais não é de 10 reais. 430 por mês é o quê? Não tem mais. O quê? E ele? Mil por... 430 mil. Ah! Tá pra ninguém não é curtida ainda. Tá louco, mano. Tá louco? Não vai poder gastar mais. Só pergui, pegado. Só? Só. Não ia dar nem curtida na nossa vida. Pra mim, é. Eu dou... Quero que é remédio? Eu já ligo pra senhora. Ó, o brilho mudou. É, meu louco. É, o Bruno mudou. Mudou de vida. Agora ele virou baitona. O Bruno mudou, agora... O Bruno mudou, agora... O Bruno mudou, agora... O Bruno, agora eu não quero ir mais na Lacocha, agora ele quer ir na Gucci. Agora ele quer ir na Gucci. Ele tá diferente. Graçadinho. Cara dele. Caramba, ele mesmo. Agora ele tá diferente. Ó, rapaziada, agora chega de Lacocha, agora é só Gucci. Agora você não... Louis Vuitton. Nossa. Mas de mulher, né? É... Pode que ela, gente. Pode que ela. 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 Aguarda os próximos esforços. Arrasa pra você. É a Tommy, né? É a Tommy. É a Tommy. Tommy? É. Ah, verdade. Tava esquecendo da Tommy, né? Tô me lá. Mas eu não posso abandonar a minha parceira, né? Quando ele fazia... Aí ferrou. Isso aqui tá passado o 투anny, então, pra ela. Assiste, assista. Não é bem-vindo. O quê que tem que ter dado em mesmo? Não, não, não. Tá outra mesa. Não, não. Olha bem-vindo. Não, não vem-vindo, mas nem pra nós, não. Não, não. Não. Tá com fome? Tá com fome? Aham. Tá com fome? Tá com fome? Assim, parece que ele é preto. Você não tá com cara que ele tá com fome, não? Ah... O Lucas, você não ouviu o barulho que a minha barriga fez naquela hora? Não, não vai estar aqui. Tá com fome? Para de fazer isso. Já que ninguém faz, né? Verde, não verde. Tá falando pra continuar dando curtir. Sério? Tá. Tá. Pode atrair mais pecadores. É o momento mais esperado da noite, ó. Tu vai ficar com dor na mão, né? Só que não, viu, né? Momento mais esperado da noite. Nossa, vai até tirar o meu papel. É, você ligou a câmera? A noite, por quê? Olha o solzinho. Chega, né? Chega, não? Salva. Salva. Ela sempre faz isso? Só que não vai ficar muito salgada. Super, hiper, mega, salva. Parabéns, parabéns. E aí? Tá quente, mano. Quando vai lá na boca, pega. E aí? O Bruno é afogado de todos aí. Sim. Nossa, acho que ele comeria comida na boca. Eu tenho certeza. Não. Ai, ele tá querendo que você dá a coca pra ele. Ou não é coca? Guardar na água, guardar na água. Eu vou guardar na água ali, ó. Vocês querem que eu limpo? Olha lá que frescor aí, então. Tá vendo? Me deixou na louca. Só baitola. Tem bateria? Tem, não tem? Tem. Então eu vou deixar assim, ó. Ó. Gugulho. Noice. Gugulho. Olha só! Tem, né? Tem, né? Tem esse aqui. Tem, né? Tem, né? O que é isso? É isso aí, para não. Isso aí? Essa aqui também. Mas você quer me dar, você fala. Não quer dar nada. Caralho. Mas você que deixa tudo? A última vez ela comeu, hein? Gente grande. Também. Não quero. Amanhã, hein? Amanhã. Tudo tem um troço. Vou infartar. Tem um celular, né? Tem um celular. Tem um celular. Já peguei o meu? Aí, vai. É, tem um celular, né? Então a Sabrina vai querer o celular. Dourado. Dourado. Sério? É o 14 dourado. 500 gigas. 512. 512 gigas. Ai, que barulhinho. Pão praia escura, né? Pão praia escura. Mas ela tava de lado. Sim. 100 dias. Ué? Ela escolheu a cor. O modelo é o mesmo. Né? Né? Qual que é o nome? A diferença é a memória, né? É que é uma coisa que todo mundo quer. Mentira. Eu pedi mais arroz. Ai, que cheiro assim. Ah, eu pedi um pouco. Eu pedi sim. Eu pedi um pouco mais de arroz pra você. É, eu pedi. Aqui, ó. É com essa colher de toro. De careta. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você imagina essa mãe comendo o cacauro. Curtiu? Pega o arroz e pega a carne e coloca um pedaço assim, ó. Você pega a carne e o cacauro, assim. Pega um pedaço de carne e um pouco de arroz e um pouco de arroz, assim, ó. Põe um pouquinho de carne na coca. Eu nem tô assim, ó. Põe a coca na coca e não dá certo. Agora veio ardido, hein? Dá certo, hein? Ih, vai sujar a blusa, mano. Ele vai sujar a camisa. Corte uma carne. Pega um babadou lá pra mim, ó. Pega um pedaço de carne e um pouco de arroz e o caré. Não, você não pegou o caré, ó. E abagateu. Ah, vai. Tá bom. Ah, peguei. Pega tudo assim, ó. Assim. Não dá. Não dá ruim. Dá ruim, ó. É o quê? Ticho. Eu tô cheio de fome. Tô passando fome aqui já no restaurante. Nossa, adorei. Quer sentar? Olha aqui. Quer sentar, mãe? Muito bom. Olha só, quer ver? Quer comer? Ela quer levar um monte de carente no Brasil. Tá com foco. Bom, a carente dá pra ela levar. Essa aqui é pesada. Não. Valeu, galera. Valeu. Bom, vou encerrar essa live. Só tem uma pessoa assistindo, então. Ninguém gosta de comida mesmo? é bem-entend. Falou, dá tchau. Tchau, obrigada. Olha só... Não.